Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, eu vim hoje trazer uma dica, vim mostrar que eu ganhei uma televisão hoje. Não é todo dia que a gente ganha uma TV de LED, 32 polegadas. Então, como que eu ganhei essa TV aqui em Portugal? Bom, quando eu mudei aqui para o apartamento não tinha TV, então eu teria que comprar uma. Só que antes da TV, o mais urgente para mim seria a internet, porque mesmo não tendo uma TV, você acaba vendo vídeos, alguma coisa pelo notebook. Então, para mim o mais urgente era um plano de internet. Então, eu esperei mudar para cá e comecei a fazer pesquisa. E achei o site da Vortem, que é um site também que vende equipamentos, pequenos eletrodomésticos. E eu acabei vendo que lá tinha um plano de internet, que você escolhia entre ganhar uma televisão ou então 150 euros de desconto num celular novo. Como meu celular já é novo, não precisaria estar trocando, aí eu acabei optando para ganhar uma TV. Então, você vai lá, escolhe um plano de internet que você queira fazer e depois você opta ou para ganhar uma televisão ou então para ganhar 150 euros de desconto num celular novo. O plano que eu fiz, ele entrou 100 megas de internet, entrou uma TV por assinatura com 175 canais, telefone fixo ilimitado para qualquer lugar do país e União Europeia, telefone celular ilimitado também em qualquer região aqui de Portugal, também União Europeia, para qualquer telefone celular, telefone fixo, internet imóvel, 500 megabytes para você usar na rua, mais 600 SMS e mais 600 mensagens de voz para qualquer telefone, tanto da mesma operadora ou não. E mais wi-fi dentro da casa. Então, achei sim um plano muito bom para 49 euros e 99 cêntimos que está pagando por mês. Fora que, além de você ganhar a TV, ainda você ganha dois meses de assinatura grátis. Então, você fica dois meses usando e só vai pagar no terceiro mês a assinatura que você fez na internet. Então, para quem está chegando aqui em Portugal, ou mesmo português que vai estar mudando, quem queira mudar o seu plano de internet, não vá direto na operadora, faça pela Vortem, porque a Vortem você sempre vai ter aí uma vantagem de estar ganhando alguma coisa. Ou uma televisão, que no caso eu optei por ela, ou mesmo aí um desconto para você comprar um celular novo. E mais as mensalidades grátis que você tem para você usufruir dois meses aí. A TV, você perde depois de 15 dias de instalado, porque você, como aqui em Portugal tem aí um período que você pode desistir do plano que você fez, você tem então aí 15 dias. Após esses 15 dias, você pode pegar então o seu brinde, a sua TV, né? Então, a única coisa que você teria que esperar então esses 15 dias para estar pegando aí o seu brinde. Então, meu vídeo de hoje era para trazer mesmo essa dica, tanto para brasileiros que estão chegando aqui em Portugal e vão precisar da internet, como português também que está aqui e não sabe que tem essa promoção na Vortem. Então, compre sempre pela Vortem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do site da Vortem, para você ver tudo que tem lá de equipamentos, de eletrodomésticos, que você pode encontrar, inclusive comprar, que vai para a sua casa, que eles entregam na casa. Também, e também para você poder estar vendo esses planos de internet que você pode estar optando. Você pode, inclusive, comprar pelo site da Vortem e fazer esse plano diretamente pelo site. Eu fui na loja, porque aqui em Viseu tem a loja, então para mim fica fácil ir lá e conversar pessoalmente com as pessoas lá. Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui nos comentários o que você achou aí do plano de internet. E eu espero você, então, no próximo vídeo, num vlog ou num bate-papo que eu venho trazer com vocês aqui sobre Portugal. Um grande abraço. Tchau! Então, eu falei no Palácio do Gelo, porque eu ainda não fui lá e vou ver se eu faço umas imagens para vocês lá, tá legal? Quem vier, então, aqui e estiver aqui no Palácio do Gelo, aqui no Rocio, pode pegar no ônibus número 12, 13 ou 14, que todos esses três vão passar lá, tá? Então, vamos comigo nesse vlog? Tchau!